Todos esses trabalhos, todas as iniciativas, têm sempre a ideia de construir uma sociedade mais força, mais democrática, mais sustentável, no sentido de oferecer qualidade de vida para todos. E as cidades oferecem um espaço cada vez mais importante de atuação para essa finalidade, com esse objetivo. Cada vez mais, as cidades ocupam um espaço onde as coisas se decidem, onde as decisões da sociedade e das polícias públicas têm um impacto cada vez maior no mundo, já mais de lamentar, as pessoas que estão na cidade. Na América Latina, em geral, muito mais, no Brasil, são 85% da população, mas não somente isso, né? Na cidade, são consumidos produtos e serviços que vêm inclusive de outras partes, mesmo do mundo rural. Então, o que acontece na cidade tem um impacto muito grande. E a ideia é tentar trabalhar e impactar onde esses impactos podem produzir resultados importantes. E as cidades oferecem essa oportunidade. Você vem do mundo empresário. Como vê o mundo empresário vinculado com essas iniciativas? O mundo empresário é muito diverso, né? Mas tem uma característica que faz com que os empresários se comportem sempre da mesma maneira, né? Há empresários mais progressistas, que têm uma visão mais cidadana, né? É que procuram se interessar e trabalhar para melhorar a sociedade. Por razão, está muito difícil saber exatamente. Pode ser por inteligência, porque sabem que é uma sociedade melhor, melhor para todos. Sabem que quando as pessoas têm mais renda, também são potencial consumidores. Sabem que a preservação do meio ambiente oferece um espaço para crescimento também de sua atividade. Dependem, todos nós somos dependendo do meio ambiente. Então, há empresários que estão cada vez mais involucrados, né? E não somente na responsabilidade social empresarial, implementando internamente, na gestão social empresarial. Estamos também contribuindo com iniciativas e participando com a sociedade melhor. É um processo lento, uma mudança cultural muito grande, estamos lejos de ter um sector empresarial engajado em atividades cidadãs ou que implementam perfeitamente a gestão socialmente responsável. Mas aí há progresso nesse caminho e é muito importante, principalmente empresarial, porque, de novo, como a cidade, o mundo empresarial tem muito poder e involucrar-se empresarial é crucial porque tem muito poder nesse setor. Um poder cultural que domina os meios de comunicação que faz com que as pessoas sigam hábitos de consumo, de viver, de prioridade, de valores, né? Têm poder imenso sobre os políticos que financiam suas campanhas, pagam os políticos. A maioria dos políticos, nos países, são os serviços de quem pagam as campanhas, né? São representantes dos financiadores de campanhas, então, têm um grande poder sobre os políticos, têm um poder financeiro, econômico, então, é importante involucrar o setor empresarial. O éxito das cidadãs sustentáveis vai ter que ver com o envolvimento cidadão. Em países com tanto populismo democrático, como fazer para que os cidadãos estem involucrados em acções das organizações da sociedade civil? É, tem que convencer as pessoas, da sociedade, do seu poder. Porque, no último caso, quem vota, isso, infelizmente, conquistamos o direito de votar. A democracia está em marcha, mas muito longe de uma democracia realmente participativa, né? E com as instituições democráticas. Mas, quando as pessoas, na sociedade, têm perdido seu poder e sabem que podem mudar as coisas, né? Então, as coisas podem acontecer e se contrapor a outros interesses e ao populismo. É isso que está acontecendo hoje em mundo, né? Solamente ver que está acontecendo e é um processo cada vez maior de a sociedade, das pessoas, das redes sociais, tomando consciência do seu poder e agindo. Isso está acontecendo no mundo árabe, está acontecendo na Espanha, na Portugal, na Grécia, na Israel. Está chegando na América Latina, na Chile, no Brasil. E há movimentos, né? Esses movimentos influenciam, né? Então, é importante avançar, se anticipar, para que não tenhamos movimentos de desesperança, que são perigosos, né? Então, os governos mais inteligentes, que têm decisões mais de meio prazo, podem perceber que, na hora de atuar, deixar o corpo livre de lado, atender a resperução. Sabe, muitas vezes. . .